Você trabalha na horta? Não. Como que é mesmo? Esqueci. Porque você fez o meu amor por você crescer. Porque você, amor, crescer por você. Amor? Por que você falou tudo embaralhado? Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Ai, ai. Eu tô muito cansado. Eu preciso correr por ele que eu tô com vontade de cagar. Ai. Ufa. Eu quase sujo a minha calça branca. Mas eu acho que eu já limpei. Ai, agora sim. Beleza. Eu até suei. Tô todo suadinho. Deixa eu dar descarga. Deixa eu lavar minha mão. E deixa eu sair lá pra fora. Agora que eu preciso treinar meu tiro. Que da última vez o meu amigo saiu da cadeia e ele veio correndo pra cá. Então, deixa eu vir pra cá. Eu preciso treinar meu tiro aqui, ó. Lá vai. E... Pê. Ah, tá sem... Tá sem bala. Aí. Carreguei. E... Eita. É muito forte o recorre dela. Calma. O que é isso? Não, o que é isso? Tem um rato azul. Mata, mata, mata o rato azul. Não, vou morrer, vou morrer. Não, vou morrer. Cheguei. Aí, mulher, eu tô tentando me matar aqui, ó. Esse cara aí, ó. Vou matar ele. Não. Vou matar ele. Quem é você? Eu só preciso do... Só preciso do marjão. Não, pera, pera, pera. Eu conheci o Jornal. E aí, mano? O seu gambo? E quem é aquela? Aquela lá? É o gambo. Eu sou o Kanoi. Beide. Olha aqui. Será que mulher? Sai. Ó, seguinte. Ela é minha mulher. Se você ficar de olho, o pau vai comer tudo bem. Você é a mulher dele? Hein? Não, não preciso falar. Olha, eu acho que ela quer dizer que ela não é sua mulher, não. Eu sou... Ah? Eu sou um belisco. Que, amor? Não, você não é um belisco nada. Você é o clone dele, só que rosa. Vem com o peito. Eu sou a Gambege. A Gambege, aquele é o gambo. Você é a Penny, ó. O que é seu seu nome, amor? Filho é quieto. Você é a Penny. Você não sabe de nada. Penny, eu sei seu nome. Eu sou a RG. Você não sabe. O RG é 432-577-921-02. Ele é uma ameaça. Eu tenho 18. Pinto. Calma, calma, calma. Calma. Não é para se exaltar. É verdade. Calma. Mas o que vocês estão fazendo aqui na minha casa? Que? Estou nervoso. Olha, chega até a fazer fumaça. Que que é isso aqui? O que é que tem da fumaça? O que é que tem da fumaça? O que é que tem que ir para zero? Para que vocês estão aí? Cadê aquele moleque lá? Eu estou na fumaça. Ai, pá e bateu. Olha, fica quieto. Fala. E aí, o que você está fazendo aqui no quintal? Por que? Aqui é a minha casa? Aqui é o meu quintal? Mãe, eu quero saber o que você estava fazendo. Eu estava treinando o tiro aqui, ó. Rapazinho. Para de tirar. Eita, eu vou se querer. O que? Você acertou. Você acertou uma mulher, moleque. Não, ela que roubou meu alvo. Dá meu alvo de volta. Dá meu alvo de volta. Ele te acertou, amor? Ele te acertou? Ele te acertou bem. Você acertou minha mulher. Não, ela não é sua mulher. Não, para com isso. Para com isso. Parou. Meu Deus, está até chovendo aqui. Mãe, eu vou te bater, você ficou com sua boca. Sai aqui. Ai, ai. Ele me acertou. Fica quieto aí, ó. Isso. O que é isso? O que é isso? Eu dei um tiro de doze, hein? Eu não tenho medo de usar a doze, não. Não, mas espera aí. O que vocês vêm fazer na minha casa? Eu perguntei... Não, para! O que é isso? Você que mata na hora, você sabe, né? Você está olhando para minha mulher, eu sou louco. Quase. Me sinto abusada. Me sinto abusada. Espera aí, espera aí. Você é a mulher dele? Você é a mulher dele? Tem certeza? Ela disse que ela não tem certeza, não. Ei, amor. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Fica quieto aí, ô menino. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Fala. Vem cá. Vem cá. Entra ali no carro. Entra ali no carro. Não tem como eu entrar dentro do carro. Vai. Tem sim, tem sim. Entra aí. Entra aí. Tá bom. Vem cá. Então. Sabe aquela menina lá? Aham. Sua namorada. Então. Ela... Pode ser educado. Ela não é minha namorada. Como não? Porque ela não quer ser minha namorada. Que isso, hein? Você está mole, hein? Você está muito mole. Calma, calma, calma. Sem querer. Eu estou... Que? Não! Que? Que? Não! Você é muito retardado, mano. Que que você... Que? Eu não acredito que você fala essas coisas. Eu falei puro. Eu estou puro. Mano, eu vou te dar um tiro no meio da sua cara. Ai, ai. Eu falei que eu estou puro. Pleno e puro. Aham. Aham. Tá. Então. E aí? Eu quero casar com ela. Você me ajuda? Eu te ajudo. Eu te ajudo no que? Eu vou ser o padre, por acaso? É. Não. Mas como assim? Você nem beijou ela. Calma. Você nem chegou nela. Nem deu um beijo nela sequer. Calma. Eu dou um beijo. Quer ver? Duvido. Hum... Sem ela te bater. Eu falei puro, hein? Tá, tá. Para de falar isso. Oh, amor. Me dá um beijo. Não. Nem para, nem para. Ela não quer me dar um beijo. Ai, isso aqui é para rir da sua, cara. Você não... Você tá rindo de mim? Você tá rindo de mim? Você chega nas mulheres e fala assim, amor, dá um beijo. Você tá rindo de mim? Não. Calma. Calma. Amor, fica aí. Calma. Falei puro. Tá bom, tá bom. Ó. Seguinte. Eu vou te ajudar sim, porque eu vi que você tá com uma necessidade aí, tá? E... Aham. Olha. Você tem que chegar nela. Fala assim, gato. Hum. Pera aí. Deixa eu pensar numa cantada boa. Você trabalha na horta? Não. Por quê? É, faz assim. Ei, gato. Você trabalha na horta porque você fez meu amor por você crescer. Beleza. Então vamos lá. Aham. Teu certeza que ela vai cair nessa? Ahê, amor. Oi. Me dá um beijo? Chubu não é ter que pedir um beijo primeiro. Então... Ela não quer me dar um beijo. Você porra! Você tem que fazer aquela cantada. Vá lá onde faz a cantada. Amor. O que que foi? Eu queria falar um negócio pra você. Então fala. Você trabalha na horta? Não. Como que é mesmo? Porque você fez o meu amor Por você crescer Porque você amor crescer por você Amor Por que você falou tudo embaralhado Eu não falei embaralhado Você falou assim Amor crescer você por você Galinha Ela quer casar É galinha Eu sou uma galinha Porra porra Durango frito Ela matou a galinha Você não matou a minha galinha Ela virou mágico Corre Ela virou gambo agora Em vez de camboia Ela virou gambo Meu Deus do céu Gambo Você ainda está fugindo dela Não estou aqui Eu não quero saber desse moleque Eu estou aqui com ela Ih, ela não quer saber Você está pegando ela? Sai de mim Não, não, não Não, não Calma Sai de mim Ela não é nada sua Ela é minha mulher Vai ser Vai ser Vai logo É que você se emparelha todo Agora eu vou te dar a última chance Eu vou te dar a cantada mestre Se ela não ficar com você Eu não sei o que ela vai ficar Tá bom? E ó Você pode ficar até bravo comigo Que eu nem ligo Tá bom Aí o problema vai ser você Ó, seguinte Chega na área e fala assim E aí gata Seu pai é mecânico? Ela vai pegar e fala assim Não, por que? Aí você fala assim Porque você é uma graxinha Meu Deus, tá bom Vai, vem cá Vai, vai lá E tenta não embaralhar as palavras dessa vez Tá bom Agora eu estou mais claro Tá, vai Amor 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 Você dá meu amor ainda Tá bom Fala, maluco Calma Tá com o que? Tá com Quem tem boca vai a Roma E quem tem Roma vai a boca Vai Tem gente Porra Seu pai trabalha Na... Como que é? Seu pai é mecânico Seu pai é mecânico? Você está quase beijando por ela Vai um pouco mais pra trás Porque você é uma graxinha Sem dúvida Isso aqui é infalível Gostou? Merece isso, homem Claro Foi a melhor catada do mundo Você acha que eu devo? Não Eita Cadê ela? Ela fugiu Ela disse que sua piada foi tão ruim que ela fugiu Você? Eu? Me? Eu não Você disse que ia ser... Fica na sua Fica na sua Fica na sua Corre, corre, corre Ai Eita É Eita Amém.